Ele é meu conterrâneo lá de Porto Seguro Bahia, na minha cidade. Ele é um cara super legal, cara da hora, pra cima, gente boa pra caramba. Ele já foi no Rodrigo Faro, você tem uma ideia, ó. Ele já foi no Rodrigo Faro, ele já foi no Faustão, ele já foi no programa Madeliana, ele já rodou tudo que dá pra cá aí no Brasil, aqui na TV. E hoje tá aqui dando a honra de estar no programa top de verdade, beleza? Quero convidar aqui no palco, Mãe com Duas Rochas, venha pra cá, bebê! Solta o som, DJ, solta o microfone, o microfone. Oh, I love my Brazil. Come on, baby! Come on, Michael! Come on! Everybody, people! Escuta, Michael, vou contar A história da princesa da favela Yeah, yeah Conta logo quem é ela, o After Prince É uma lenda, a princesa do Barrocha Todo mundo fala dela No domingo No domingo? No domingo? No domingo? No domingo? No domingo! Ah! Boa, boa, eu sei que ela gosta De dia ela reza e de noite ela rocha Boa, boa, eu sei que ela gosta De dia ela reza e de noite ela rocha Na igreja Oh, my God! Oh, my God! Caladinha e fechadinha Mas na praça Oh, yeah! Hoje a noite vai rolar Uma rocha lá na praça Quero ver se essa princesa Vai orar, 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 orar Eu sei no domingo É um domingo? Lá na praça Tem a missa! Tem a peta! Oh, my God! Boa, boa, eu sei que ela gosta De dia ela reza e de noite ela rocha Boa, boa, eu sei que ela gosta De dia ela reza e de noite ela rocha Boa, boa, eu sei que ela gosta De dia ela reza e de noite ela rocha Boa, boa, eu sei que ela gosta De dia ela reza e de noite ela rocha Amanhece o dia A princesa do rocha recebe uma ligação Desde então nunca mais foi vista Essa música é gravada por uma garota Que era minha amiga Ela desapareceu no domingo Dois anos depois foi encontrada Numa cova rosa O último encontro que eu tive com ela Foi no domingo Eu estava indo pro trabalho Seis horas da manhã E ela estava vindo de uma festa Seis horas da manhã O nome dela era Tawana Thank you, princesa da favela Bom, número 2, música O som é o som que vem nos pavelas E eu gostei E se ela rocha, Michael O som que mexe com tu E eu também Se prepare pra dançar O som da rocha O arrocha dança pobre Dança rico Então o que tá esperando? DJ, solta esse som E se ela rocha, Michael O som que mexe com tu E eu também Deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar E o que tá esperando? E o que tá esperando? Passando sem roupa E os playboys Levando chifres sem dó É bola na rocha e vira Com a mão na cabeça pira Mexe, mexe e bem gostoso É pra vida louca Rápido na rocha e fila, com o olho na cabeça e fila Basta mais de um pingo solto, e não dá o que tá crazy Rasha, baby, o som que me escondeu e eu também Hello, Rasha, o som que me escondeu e eu também O som que me escondeu e eu vou ter steak Deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar E nem adotar o meu gol A novinha vai no chão, caixão Eu já quei provocar Me deixando o propósito Eu já sei que era quem A novinha quer rocha, rocha Sobe e desce no ar Rocha, rocha Rebola no mar Rocha, rocha Ela quer provocar O som que me escondeu e eu também Rebola no mar Rebola no rocha e fila, com o olho na cabeça e fila Mexe, mexe bem gostoso, e não dá o que tá louca Rápido na rocha e fila, com o olho na cabeça e fila Rebola no rocha e fila, com o olho na cabeça e fila Rebola no mar 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 E eu não adotar o meu gol Volta, volta, volta Volta, volta, volta Eu te falei, eu te falei, mãe O Michael foi no quengueiro, entrou no quengueiro errado Volta, volta, volta Entrou no quengueiro dos homens No quengueiro dos negão 1, 2, 3 Eita o Michael Jackson Eita o Michael Jackson Eita o Michael Jackson Eita o Michael Jackson Ai, então o Fogarito se desvisa Eita 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 Ai, 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 ai Te falei, eu te falei, Mike Ai, 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 ai Ai, 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 ai Come on, baby As palmas, everybody Ai, 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 ai Vê se ele embora, Mike Só vocês, everybody As palmas, galera Te falei, eu te falei, Mike Ai, 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 ai Te falei, eu te falei, Mike Ai, 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 ai Um, dois, três! Au! Pronto, abre barra. Luz da. Pronto, vai? Luz da. Eu te falei, eu te falei, Mike. Obrigado, Brasil. Obrigado, América do Norte, Estados Unidos, Lândia, Ninh. Michael, do Arrocha. Fica aqui na frente, vem cá, amor lindo. rapaz, esse rapaz aqui, vou falar pra você é um fenômeno, lá em Porto Seguro, Bahia naquela região lá, ele arrebenta tudo lá como é que tá, Marcos, tudo bem? quanto tempo eu te vejo, cara? tudo tranquilo? arrebentou aqui, o pessoal de casa tava balançando da cadeira obrigado a todos os fãs do mundo inteiro, que se não fosse eles acreditarem eu não estaria aqui em sua frente, Gustavo no programa Top, em verdade em Brasil a minha primeira aparição depois que eu morri é a primeira vez que eu estou aparecendo no programa de TV eu sou privilegiado, depois que eu morrer, como é que é a morte? como é que era a morte? é estranho demais, você não esquece de onde está eu vim do cemitério, peguei um voo do cemitério Fortinlal e tá, rapaz, ele deu um repugue agora, velho esqueci até o túmulo aberto não me chamo pra agora não, não me chamo pra agora não eu não quero ir agora não, hein? eu não quero ir não, hein, velho eu não quero ir agora não meu nome é 73 981 73 981 peraí peraí 7398 575 5709 7398 575 737 739 739 é o seguinte português, 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 não bem português é porque ele fala como ele é americano, ele não sabe falar português correto 981 5709 0909 0909 entendeu? então como ele é lá nos Estados Unidos e ele já morreu também faz tempo quantos anos tem que mais que morreu? tem uns 10, 15 anos, né? então, aí fica mais difícil eu vou te dizer um nada mais difícil é nosso presidente não estou esperando você lá isso não vai, 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 vai já chegando muito tempo tá muito animado no inferno Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga todo mundo no inferno que dia o Gustavo tem eu não sei eu vou perguntar pra ele gente, eu não quero ir Michael obrigado pelo convite pra ir pro inferno mas eu não quero não eu não quero não já não quero leva o lá, tem cachaça tem tudo tem mulher pelada tem todo mundo de coisa você vai gostar mesmo assim eu não quero não, Michael obrigado Eu vou preferir para o céu Obrigado pelo carinho Grande artista Só um minutinho Tem seu presente aqui Mais um prêmio É isso aí Brincadeira dessa parte Esse prêmio é muito importante para mim Todo prêmio é importante para qualquer pessoa no mundo Para provar que de uma certa forma Ela existe E que isso aqui incentiva a gente A acreditar nos seus sonhos O artista é muito difícil ser acreditado Desde que ele não se torne cifra Se ganha dinheiro Enquanto ele está na luta Ele é desacreditado Ele é o invisível Ele é o doido Ele é o louco Você é um vencedor Você chegou onde todo mundo vai chegar Chegou no Faustão Obrigado Chegou no Faustão Parabéns Maicon, vai para o inferno Direto para o inferno Valeu, obrigado Oi, já Vai lá, Maicon Vai lá buscar a tumba Obrigado